Um parênteses aqui, eu estava assistindo o jogo do Corinthians e assistindo o Provoca que tem na cultura e estava a Duckman, a cantora, e ela assumidamente, ela fala sapatão e tal, ela falou que agora mudou, mas havia preconceito entre elas, porque uma se vestia como homem, outra se vestia, era um preconceito terrível que ela enfrentou, então ela estava contando exatamente isso e ela veio de uma geração pior ainda. Sim, com certeza. Deve dar por aí o YouTube, veja a entrevista dela, lá no Provoca de Ontem, foi muito legal, depois eu vou ficar assistindo o Corinthians e a entrevista. Mas uma dica é, cuida da sua vida, que dá trabalho cuidar da nossa vida, aí tem gente que cuida da vida do outro. Cuidando da nossa vida, não dá tempo, 24 horas é pouco, imagina. Já dá muito trabalho, viu? Olha que trabalho que dá. Nem falha, mas converte com a Flávia, manda pra gente saber a sua opinião. Bom, cão latiu, mas não teve jeito, furtaram a bike, olha só. Ainda aí a tuba! Se alguns dirigentes que não estão mais aqui do Primavera, tivessem pensado no clube, no esporte clube do Primavera, talvez agora eu estaria aqui na cabine da imprensa, imagens do Nenê, ali seria a arena multiuso, como esse trator está trabalhando aqui, seria para acertar as arquibancadas, enfim, mas não quiseram fazer isso, né? Não estão mais aqui, por isso que eu não falo o nome. Mas não tem nada com o Ítalo Mário Limões, de Marquinhos Milani, né? Não tem isso aí, não, né? Não tem isso aí, não. São mais recentes, não é Zé Carlos Picelli, Toninho Marguinha, seu Mário Albertini, vai selecionando, vocês vão ver de quem eu estou falando. Bom, nós não estamos aqui para, infelizmente, falar de que o estádio não saiu, né? Mas podemos dizer o que aconteceu aqui. Jardim Albert, segundo a vítima, ele ouviu o seu cachorro latir. E quando ele saiu, ele fez assim, não é possível. Ele viu os caras levando. Aí, olha só, uma calói preta, aro 29, uma oxi branca com detalhes rosados também, 29, e um capacete, né? Cada um foi para um lado. O capacete foi com um deles, tá? Ele foi até a delegacia, registrou o caso, e agora a polícia, já com câmeras de monitoramento, vai tentar identificar a pessoa, mas a guarda e a polícia militar, na medida do possível, nos seus patrulhamentos, têm ideia de quem pode ser, então é capaz das bicicletas serem encontradas. Vamos torcer. Mas nós paramos aqui para mostrar exatamente isso, ó. Olha a visão que nós teríamos no campo de jogo. Primavera e Corinthians, Primavera e São Paulo, Primavera e Palmeiras, Primavera e Santos, campeonato brasileiro, série B, olha que beleza. Fica no sonho, por ganância de alguns dirigentes do Primavera. Com imagens dele, Nenê, Rubinho Queiroz, Jardim Hubert, para o programa do Rubinho. Não poderia ser um estádio aí? Fala para mim se não poderia ser um estádio aí. Mas deixa, deixa. Tudo a seu tempo. Meu amigo, você viu a terra, a gente lembra de poeira, né? Poeira, aí chove um pouquinho, forma aquela sujeira no seu carro, você fala, ai meu Deus do céu. E aí você não quer jogar, e não pode jogar bem alguma coisa, e está sem a sacolinha, você joga dentro do carro, e aí vai juntando. E aí que tem que fazer o quê? Tem que lavar. Mas não é em qualquer lugar. Ah, quer ver só onde nós levamos os nossos carros? Olha só. Meu amigo, o seu carro merece um tratamento especial. É, não é que vem cavalo, que você monte e vai embora. Que cavalo, isso tem que escovar, tem que dar um laminado. Aqui o seu carro é tratado de uma forma especial. Estou com o Fábio aqui, e ele vai explicar para a gente. Fábio, qual o serviço prestado por vocês? Rubinho, todo o serviço de estética automotiva, desde lavagem simples, lavagem detalhada, e aí,